A Xuxa deu uma entrevista para a Michelle X, uma estilista através do Instagram e detonou a Andréa Sorvetão. A gente vai falar a respeito disso, vai colocar um trecho da fala da Xuxa. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece ainda o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram Nessa entrevista, a Xuxa falou sobre algumas questões voltadas à comunidade LGBTQIA+. E a comunicadora não poupou críticas à Andréa Sorvetão. Eu vou colocar primeiro, Andréa Sorvetão, pra quem não lembra, a ex-Paquita da Xuxa tinha uma amizade de anos. Vou colocar primeiro um trecho em que a Xuxa fala sobre a comunidade LGBTQIA+. E na sequência eu leio o que ela falou exatamente sobre a Andréa Sorvetão e o porquê que ela criticou a Sorvetão, né? Porque a Sorvetão teve uma fala polêmica. Vamos ouvir a Xuxa. Algumas pessoas falando umas coisas tão idiotas. Eu vi uns vídeos de gente no passado falando umas coisas tão pesadas, sabe? Eu também vi. Eu também fiquei bem até assustada, porque eu nem sabia que isso acontecia. Eu vi no YouTube umas entrevistas, acho que era final dos anos 70, bem no comecinho dos 80s. E as pessoas falando, entrevistando gente na rua. E eles falaram, tem que matar, tem que bater. A cabeça, né? A cabeça. E hoje, nós estamos em 2021 e ainda tem pessoas que pensam daquele jeito, né? É verdade. Não pode, né? É um processo muito grande. A gente tá voltando. Ao invés de a gente se melhorar, parece que a coisa tá piorando. Isso aí é um trecho da Xuxa, né? Falando sobre as questões da comunidade LGBTQIA+. E aí eu tenho essa reportagem publicada pelo site da revista Contigo, que lembra o que a Andréa Sorvetão, a ex-Paqueta da Xuxa, disse, né? Sem citar a própria Andréa Sorvetão, ela criticou um posicionamento da Andréa feito em junho, onde a Andréa e o marido dela trocaram beijos e afirmaram que são um casal hétero, cristão e tradicional. E que esse fato deles estarem se beijando, e por serem um casal hétero, estaria ali afugentando as marcas, que as marcas não estariam interessadas em mostrar o beijo da Sorvetão com o seu companheiro. E aí a Xuxa foi e respondeu como mostra Contigo. Por que casais heterossexuais se acham no direito de se meter na vida de casais homossexuais? Me decepcionei muito com algumas pessoas há pouco tempo, quando vi que as pessoas estão realmente colocando para fora o que elas eram. Eu penso assim comigo, eu não quero mais dar nem oi para essa pessoa, não quero nem mais falar com ela. Então quando vejo essas pessoas que eram preconceituosas, mas nunca demonstraram, e hoje estão mostrando que fazem discriminação e são a favor de atrocidades, eu não quero essas pessoas por perto, não quero essa energia, disse aí a Xuxa citando aí algumas falas polêmicas, mas não dizendo exatamente o nome da Sorvetão. E você, o que achou aí do posicionamento da comunicadora? Deixa aí seu comentário, não esqueça de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau!